E aí rapaziada, tudo bem? Esse é o Na Real e hoje nós vamos falar a respeito da minha vida, da minha casa. É isso que vocês querem ver? Sei lá, sei o que eu vou falar. Aqui eu falo o que eu quero. Que lugar é esse, Fábio? Vou apresentar para vocês a minha nova casa, os projetos, as coisas que faltam e tal. E vamos começar por aqui, por esse cenário aqui. Na verdade é o novo cenário, é só um quarto com uma textura aqui atrás, mas que é aqui que eu vou começar a gravar os meus vídeos. Vamos nessa. Aqui nós temos a iluminação, uma quente e uma fria para dar um negócio. Computador, esse ventilador soprando é porque eu não comprei um ice cooler. Water cooler, né? Ice cooler é para carro, caralho. É, um water cooler não comprei. Quero prender uns negócios aqui, só que essa porra é texturizada, então eu estou pensando em meter prego aqui, vou tentar meter prego aqui no rejunte para depois poder tampar. Aqui também tem uma textura legal. Meu computador, meu notebook onde eu uso para viajar, que aí eu já vou editando. Aqui é a sala. Aqui é a porta, né? A porta que você entra. Aqui é a sala. Tem o sofazinho, vocês já devem conhecer. Minha TV. Aqui eu botei o computador jogando para eu conseguir ganhar uma grana, para depois pegar os carrinhos e ficar montando. Gran Turismo. Ah, meu quarto. Olha que beleza de quarto. Que merda, né? Essa daqui é minha mala barra armário. Por enquanto ela está servindo de meu armário. Minha cama. Errado. Meu colchonete. Falta cama. O armário, que vai entrar aqui. E aí o que acontece? Eu estou preso dentro de casa, não posso sair, porque afinal de contas esses filhos da puta das Casas Bahia, eles dão até 20 e tantos dias para entregar. Até. Eles não dão prazo. Então você tem que ficar em casa esperando esses filhos da puta. E eu que moro sozinho e fico preso. Vamos continuar. Banheirinho. Cadê a luz? Está aqui. Aê. Aqui falta um espelho. Também que eu já comprei. Também estou esperando chegar. Minha cozinha. Meu bosque-se. O deca-bocão. Deca-bocão tradicional. Minha cozinha. Pia velha. Vai continuar. Fogão. Minha comida. Estou comendo isso. Micro-ondas. Essa mesa daqui é temporária. Ela daqui a pouco vai sair. Máquina de lavar. Como eu gosto de você, meu bebê. Como eu gosto de você. Gosto de você. Máquina de lavar chegou. Geladeira. Olha o estado. Tem nada. Tem coca, suco, água. Um requeijão, manteiga. Pizza, cerveja. Lasanha. Um negócio aqui e tal. Vou pegar um armário para cá. Que eu ainda nem comprei. Mas eu vou botar um armário aqui. E eu acho que os armários aqui em cima também. Essa mesa vai sair. Vai entrar uma outra mesa. Já comprada também. Também estou esperando. O micro-ondas veio para o armário aqui. Essa área daqui é a área da bagunça. Olha só. Está meio lixo e uma porrada de coisa da reforma. Esse armário eu vou pintar ele. E vai servir para estoque. Eu vou botar as camisetas. Botar várias prateleiras. E para vender camisa. Para vender outras cositas. Beleza. Então o que acontece no momento é o seguinte. Que eu estou trancafiado dentro de casa. Eu não posso sair de casa. Porque afinal de contas os caras podem chegar a qualquer momento. Entendeu? Os caras podem chegar a qualquer momento. Então eu tenho que ficar aqui. Vou ficar aqui dentro de casa trancafiado praticamente há praticamente um mês. Vamos vir para cá de novo porque a iluminação está até ligada. Vamos vir para cá. Vou ficar aqui durante um mês mais ou menos. Preso dentro de casa. A sorte é que eu estou viajando muito. Então a sorte é que eu tenho muito trabalho para editar. Então vai dar para me distrair. E receber visita dos amigos e amigas. Também é sempre muito bem-vindo. Valeu rapaziada. Eu sei que é um pouquinho da minha vida. Eu sei que não tem nada a ver com nada. Mas é o que eu estou passando no momento. Vaza prebói. Aqui também tem vaza prebói? Eu acho que tem. Valeu.